Oi galeria Ai o braço Ai o braço Fala galerinha Tudo mais no vídeo do youtube Pra vocês Que assistem o youtube Galerinha do youtube Entendem Estou toda vez não Galerinha Galerinha Deixe seu like aí Inscreva no canal e compartilhe Pra vocês Não perder nenhum vídeo Curta nossas redes sociais O meu vai estar Na descrição De todo mundo Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Renato Garcia Renato Garcia Renato Garcia Renato Garcia Mas Quem não gosta do Renato Eu gosto Mas galerinha O vídeo dele é muito bom Se vocês vejam caçadores de lendas deles Paródias Esses negócios que ele grava Ele é muito bom É muito louco E Renato Eu te peço Se inscreva no nosso canal A LL também E você também Eu gosto muito de você Educoff Renato A LL Eu assisto muito o Renato Educoff e a LL Vocês são muito daora Vocês são muito daora Os youtubers mais que eu gosto Mais e mais Resente também Eu assisto um youtuber bom Não pera ai pera ai pera ai Tem milhões de inscritos E a gente Os youtubers também Se inscreva no canal Oh Tem que ler para não Se inscreva ai É muito engraçado É muito engraçado Então Vibella Tá bom, tá bom! Tá muito queixado! Agora tá quente! Então, galera, tá da hora! Tá chovendo, mas ficou mais quente ainda! É, tava chovendo! Então, galeria! Assim, nós estamos em Cuiabá! Somos de Cuiabá! Mato Grosso! Nossa câmera não é daqui, ele é do Japão! Já mora em São Paulo, é muito louco! Ele morava no Japão, ele veio pra Cuiabá! E Cuiabá, ele veio pra São Paulo! Ele tá aqui hoje, porque ele veio passar séries aqui, né? Natal, ano novo pra gente! Tchau, galerinha! Vou botar um pouquinho pra vocês, dar seu like aí, compartilhar, se inscrever no canal, e deixar nos comentários o que nós devemos fazer! Jogos, desafios... Galera, a gente também tá pensando em fazer Caçadoras de Lendas, né, galera? Caçadoras de Lendas é muito massa! Pessoal... Oi, Galera! A gente fez um leque de pijama, e só que o que aconteceu? Três horas da manhã, não sei se vocês gostaram de Renato Garcia, mas três horas da manhã é conhecida como Hora Morte! E algumas coisas aconteceram, mas foi muito bizarra, né, galera? Prato caído, e... Eu vi aqui, tinha um amigo nosso, que ele é... Ele tem quantos anos? É... Seis, né? Cinco! É cinco? Cinco, seis, é seis! É... Então, galera, então, que vocês deixem seu like, para as nossas redes sociais, tá deixando o número também, e aí? E aí? E aí? E aí? Fala com o botes agora! 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 Eita! É... Galerinha! É bum! É bum! É kabum! É pum! Galerinha, vamos terminar o vídeo por aqui, se vocês gostou, deixe seu like, eu vou repetir esse aqui. Então, se chegar até... 15 likes! 15 likes! Nós... faz outro vídeo, vai fazer caçadores de lendas! Se chegar até isso, se chegar até isso, se chegar até isso, se chegar até isso, se chegar até... Peraí! Caçadores de lendas? 17 likes! Não! 17! 17! Então, galera, se vocês quiserem... Se vocês quiserem ir! Galerinha, eu prometo pra vocês! assim, o dedo crujado! O dedo cruzado pra vocês! A galera tá tendo caçador de lendas! Ainda não vai fazer montagem! Sem corte! Sem... Ó! Sério pra vocês, galerinha! Eu não vou fazer tipo... Eu tô na casa de começar a cair coisas! Não vou colocar meus amigos pra fazer isso! Vai fazer assim! Se tiver alguma coisa, vai ser verdade! O dedo cruzado pra vocês, ó! Prometo! Prometo pra vocês! Sério! Então, galera, vamos acabar o vídeo por aqui! E pessoal! É... A gente não vai fazer tipo... Só lendas! Essas coisas! Só aparecer fantasma! A gente vai descobrir se é real! A lenda! E se... Não é real! É, galera! Não é assim! É! Mas, galerinha... É... Vamos acabar o vídeo por aqui! Porque a gente vai ficar muito grande! Se inscreva no canal! Compartilha! Aperta no sininho! E... Então... Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!